Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro. Bom, algumas pessoas não têm paciência de assistir os meus vídeos, onde eu mostro muitos detalhes, mas esse trabalho aqui que eu faço é necessário mostrar todos os detalhes. Então eu vou fazer da seguinte forma, eu vou gravar primeiro um vídeo resumido, que é esse aqui, e depois no outro vídeo eu vou mostrar mais os detalhes, tudo certinho, né? Porque eu vou falar, por exemplo, aqui o significado dessas palavras, tá? Então aqui eu vou só falar o significado das palavras sem mostrar no dicionário, sem mostrar em livro de gramática e nada, tá? Só vou falar o significado e acabou, né? E aí você tem que confiar que eu estou falando a verdade, tá? E no outro vídeo que eu vou gravar, aí eu vou gravar mostrando o dicionário, tudo certinho, ok? O vídeo fica mais comprido, né? Mas aí você tem a certeza também que eu estou falando a verdade. Nesse vídeo aqui eu quero ser mais resumido, né? Eu quero que o vídeo fique mais resumido, né? Para as pessoas que não têm lá muita paciência em assistir um vídeo muito detalhado, tá? Mas vamos lá. Então, na Bíblia utilizada pelos testemunhos de Jeová, que é a tradução do Novo Mundo, né? Há vários versículos que são adulterados, tá? Essas adulterações, na maioria das vezes, são sutis, né? Por exemplo, o acréscimo de uma palavra, né? Ou então retira-se uma palavra, ou muda-se o significado de uma palavra. Mas, às vezes, essas adulterações não são nada sutis como o que acontece no Salmo 139, 16, né? Até hoje, né? Hoje é dia 28 de fevereiro de 2019. Esse aqui é o pior caso de adulteração que eu vi na tradução do Novo Mundo, tá? Então, nós vamos ver aqui, palavra por palavra, como se deve traduzir esse Salmo aqui, tá? Em primeiro lugar, eu vou falar que essa tradução que está aqui, ela está horrível, tá? Poxa, mas não está no seu site? Ela está no meu site, tá? Só que essa tradução não fui eu que fiz, né? Foi João Feira de Almeida. E ela não está boa, tá? Ela não reflete o sentido original do versículo, tá? A que melhor reflete o sentido original seria da NVI, tá? Que eu deixei aqui, né? Mas, ainda tem uma observação aqui, eu vou ler pra vocês, tá? Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Bom, tudo bem. Apesar de ela também não estar muito legal, ela reflete mais ou menos o sentido do texto original, tá? Eu só acho que ela fica meio dúbia, né? Ela fica com duplo sentido nessa questão de dias determinados aqui, que não está no original isso, tá? A palavra determinados não tem, porque eu acho que esse determinados dá a impressão, assim, de uma quantidade de dias, né? Por exemplo, ah, está determinado para você viver 28 mil dias, né? E não é isso que o texto original diz, tá? O texto original diz que os dias, né? Os seus dias, os dias de todo mundo, já foram escritos num livro, tá? Já está tudo escrito lá, né? Então, você veja que existe uma dificuldade em se traduzir esse versículo. Mas esse versículo, ele não é de difícil tradução, tá? E da onde vem a dificuldade de traduzir esse versículo? É que esse versículo, ele é extremamente calvinista, né? E aí a pessoa vai traduzir o versículo, ela não é calvinista, então ela fica meio assim, aí sai essas traduções, como saiu essa aqui na João Ferreira de Almeida, né? Como saiu aqui também na NVI também, que a NVI também parece que quis, mas não quis traduzir direito, tá? Agora, eu não sou calvinista e nem arminiano, tá? Nenhum dos dois, tá? Mas eu sou só la escritura. E o que tiver escrito na Bíblia, eu vou traduzir do jeito que está escrito, dou a quem doer, tá? Então, vamos lá. Vamos, então, traduzir aqui palavra por palavra, tá? Então, a primeira palavra aqui, né? Golmi, né? Ela vem de golem, né? Golem é uma substância informe, né? Tipo assim, como se você pegar, por exemplo, um barro assim, né? E amacetar, isso é um golem, né? Então, uma substância que não tem forma, tá? Quando você acrescenta o iode aqui, que é um sufixo pronominal, né? Que, no caso, ele indicaria o meu, né? Meu, minha, no português, tá? Então, a pronúncia dá uma mudada, né? Então, de golem vira golmi, tá? E como isso aqui significa meu ou minha, então vai ficar minha substância informe, tá? Raul não tem segredo, né? É o verbo raá, que é o verbo ver, né? Ele está conjugado no plural aqui, né? Então, viram, né? E neha, né? É os teus olhos, tá? Então, aqui também, você tem ain, né? Aqui, ain, que é olho, tá? Aí, você tem esse sufixo pronominal aqui, né? Que ele vai ser... Ele vai indicar que a palavra está no plural, né? E que é tua, né? Pertence a ti, né? Então, os teus olhos, tá? Então, aqui, os teus olhos, tá? Ver, ar, tá? Então, ver significa e e ar é sobre. Eu vou fazer uma tradução aqui totalmente literal, tá? Ela vai ficar até um pouco sem sentido, mas depois eu vou dar a explicação, tá? Para dar o sentido no português, tá? Mas até aqui, vocês estão vendo que se eu traduzir literalmente, dá para entender tudo o que está escrito aqui, né? Minha substância informe viram os teus olhos, certo? Tradução literal e totalmente compreensível, né? Então, ver é e e ar é sobre, né? Existe essa questão de, no hebraico, as palavras grudarem umas nas outras, né? Então, vamos lá. Então, e sobre, tá? Então, aqui de novo aquela questão do sufixo pronominal, né? Então, pode ver que aqui tem o sufixo pronominal que indica, né? Teu, né? E aqui também, tá? O sufixo pronominal indicando teu, né? E aqui é livro, tá? Que é sefer, é livro, tá? Aí, quando você acrescenta o sufixo pronominal aqui, né? Pode ver que altera a pronúncia, né? Vira cifrejá, né? Sefer, vai virar cifrejá. Você veja como dá a alteração de pronúncia uma letrinha, né? Novamente aqui, né? Dando lá um puxão de orelha no pessoal do Yahoo, lá, que diz que se você colocar o H do final, tirar o H do final, não dá diferença na pronúncia. Dá sim, tá? Se não der essa diferença na pronúncia, como que seria isso? Isso aqui é sefer, tá? Isso aqui é sefer e isso aqui é rá. Então, se não der essa diferença de pronúncia, sefer mais rá vai ficar o quê? Sefer rá, né? Mas não. Sefer mais rá, no que que isso resulta? Cifrejá, tá? Então, a pronúncia muda muito, tá? Então, se sefer é livro e o rá aqui é teu, né? Então, e sobre teu livro, tá? E sobre teu livro. Kulã, tá? Kulã é todos os homens, tá? Todo mundo, né? Todos os homens no sentido de todo mundo, homem e mulher, né? Homem no sentido de humanidade, tá? Isso aqui seria o equivalente ao everybody, né? Do inglês, tá? Vou até mostrar aqui pra vocês na Septuaginta, né? O mesmo salmo aqui. Deixa eu puxar um pouquinho pro lado aqui, tá fora. O mesmo salmo aqui, ó. Salmo 139, 16, ó. Pantes. O que que significa pantes? All men, né? All men é todos os homens, né? Homens no sentido de humanidade, homem e mulher, tá? Então, Kulã aqui, o que que é, então? Todos os homens, né? Todos os homens, todas as pessoas. Vamos colocar todas as pessoas? Todas, todas as pessoas, né? Senão o pessoal vai achar que as mulheres estão de fora aqui, né? Todas as pessoas. Icativu, né? Icativu, né? Aqui é catave, né? O verbo escrever, tá? Então, Icativu tá no plural, né? Então, foram escritas, tá? Iamin é dias, né? Iom é dia, Iamin é dias, plural. Então, dias. E o tsaru, né? Então, aqui é o verbo iatsar, né? Até aqui, assim. Essas três vezes, o verbo iatsar, que é o verbo criar, né? Ou formar, tá? Então, aqui ele tá no plural também, né? E é particípio, né? Então, foram criados, tá? Vê é e, igual aqui, né? Lô é não, tá? Então, aqui tá escrito. E, não. Errad é o um, né? O número um, tá? Bá é no, na, tá? Por exemplo, eu estou na cidade, né? Então, seria esse bá aqui, tá? E rem é eles, tá? Então, no eles, tá? Então, seria neles, tá? Em eles, né? Neles. Então, essa daqui, né? Ela é a tradução completamente literal do versículo, tá? A única parte que complica aqui, que não dá pra traduzir literalmente, seria isso aqui, né? Porque isso aqui é o jeitão hebraico de falar, né? Então, aqui a gente precisa dar uma mexida pra isso fazer sentido em português. Porque em português, isso não faz sentido, né? E não um neles não faz sentido nenhum em português, tá? Então, vamos aqui fazer a nossa tradução aqui, né? O mais literal possível, né? Então, ó. Tudo isso aqui dá pra gente pegar, ó. Minha substância informe viram os teus olhos. Ó, não precisa nem mexer na ordem das palavras, tá? Também que esse versículo não é difícil de traduzir, né? A dificuldade vem nessa questão aí do versículo ser muito calvinista, né? Aí a pessoa fica meio com medo de traduzir, sei lá. E sobre teu livro, né? Todas as pessoas foram escritas. Dias foram escritas. Vamos pôr um ponto aqui. Dias foram criados. E não havia, tá? Vou pôr o havia entre colchetes, porque é uma palavra que não tá no texto, mas que é necessário a gente incluir no texto, tá? Isso é normal, tá? Quando a gente tá traduzindo de hebraico pra português, existem palavras que você precisa pôr no texto, pro texto dar sentido em português, senão fica sem sentido. E não havia um deles, tá? Então, porque nós não falamos neles, nós falamos deles, tá? Então, você precisa traduzir do jeito que nós falamos, né? É igual a questão lá do Bereshit. O que é Bereshit? Quando a gente traduziu o pé da letra, Bereshit é princípio, né? Então, a gente vai traduzir em princípio. Só que fica errado, né? Porque em princípio, na língua portuguesa, significa em tese, né? Então, não é isso que tá querendo dizer. Quer dizer no princípio, tá? Então, a gente tem que traduzir como no princípio. Igual aqui tá escrito neles, mas nós temos que traduzir como deles. Porque em português nós falamos deles, tá? Por exemplo, no hebraico também, a gente fala que a gente leu no livro. Mas em português, nós falamos que nós lemos o livro, né? Por exemplo, ninguém fala assim, né? Eu li nos livros de Machado de Assis. Não. Você fala, eu li os livros de Machado de Assis. Então, existem essas diferenças, né? Que você tem que ir mudando, né? De língua pra língua. Isso é normal, tá? Acrescentar palavras, né? Ou mudar a palavra pra ela refletir o mesmo sentido, né? E não pra adulterar o texto, tá? Porque se eu traduzir literalmente do jeito que tá aqui, não faz o menor sentido em português, tá? Mas vocês vejam que o versículo é de fácil tradução, porque até aqui, ó, eu fui totalmente literal. Então, é só pegar o dicionário, né? E ir traduzindo, né? E aqui, eu tive que dar uma adaptada para a língua portuguesa, senão a tradução ia ficar sem sentido, tá? Então, essa aqui, sim, é a melhor tradução, tá? Então, minha substância informe viram os teus olhos. E sobre teu livro, todas as pessoas foram escritas. Dias foram criados e não havia um deles, tá? Então, o que tá falando aqui, né? Que Deus já escreveu num livro os dias de todas as pessoas, tá? Então, Deus sabe o futuro, né? Mas o que acontece? Os testemunhos de Jeová, eles ensinam que Deus não sabe o futuro. Ele não sabe o que vai acontecer, tá? Ele não sabe nem quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo, né? Então, esse versículo aqui, ele acaba, né? Com essa crença, tá? Porque aqui mostra claramente que Deus sabe o futuro. Inclusive, ele escreveu no livro dele os dias de todas as pessoas, né? Kulã, né? De todas as pessoas, tá? Agora, vamos ver lá, na tradução do Novo Mundo, como que está escrito. Então, tô aqui no site dos testemunhos de Jeová, né? Na tradução do Novo Mundo, né? Teus olhos até mesmo me viram quando eu era um embrião, tá? Até aqui, eu perdoo. Por quê? Porque apesar de estar aqui um monte de palavra inserida, que sem necessidade, tá? Elas não afetam o sentido do texto, tá? Então, o que que acontece? A palavra gormi, né? Eles traduziram... Não, era um embrião, né? A palavra golem, então, né? Vou até ter que mudar aqui, tirar o iode aqui, né? Precisa ver como que eles mexeram, né? Então, a palavra golem, eles traduziram como um embrião. Tudo bem, pode traduzir golem como um embrião. Tá certo, não tá errado. Tá? Apesar de eu preferir a tradução substância informe, mas... Embrião tá certo. Golem significa embrião, tá? Então, vamos lá. Eles acrescentaram também aqui, ó. Quando eu era um, né? Não tem isso no texto, mas tudo bem, né? Até mesmo, não tem no texto, mas tudo bem. Então, apesar de acréscimos aqui, né? Não afetou o sentido do texto, tá? Só ficou gigante, né? Uma coisa que no hebraico é três palavras, né? Eles transformaram uma frase gigantesca aqui. Mas o mundo ficou sentindo, então tudo bem. Todas as partes dele, aqui começa, tá? As adulterações. Bom, todas as partes, tá? Cadê as partes aqui? Cadê, né? Vamos aqui no nosso, né? Que eu coloquei palavra por palavra aqui, ó. Cadê partes, tá? Parte em hebraico é chelik. Partes é halakim. Cadê essa palavra aqui? Partes. Tá? Não tem, né? Então, ou seja, todas as partes dele. Quer dizer, as partes do embrião, né? Ó como que eles mudaram o texto, né? Então, Deus tava vendo todas as partes do embrião. Mas falou que viu o embrião, já não viu todas as partes, né? Então, todas as partes dele, né? Cadê o dele? Cadê a palavra dele aqui? Cadê? Dele em hebraico é chelô. Tá? Cadê? Ou então o sufixo pronominal vave, né? Nem isso não tem. Não tem nenhuma palavra aqui com o sufixo pronominal vave. Tá? Então, não tem a palavra dele, né? Partes e dele aqui vieram do nada. Tá? Estavam escritas, né? Tá. Até que tá errado, né? Tá errado, né? Pode até dizer que é isso aqui, né? Que seria... Esse verbo aqui, tá? Mas é foram escritas. Até porque estavam escritas, dá a impressão que tava e agora não tá mais, né? Então, a tradução melhor seria foram escritas. Né? Mas... Até aqui tudo bem. No teu livro, né? Seria isso daqui, né? Sobre teu livro, tá? Mas no teu livro é a mesma coisa, né? Até seria melhor traduzir como no teu livro, porque é assim que a gente fala em português, né? Eu é que quis ser muito literal, né? Com respeito aos dias em que foram formadas, tá? Com respeito, tá? Cadê a palavra... Cadê com respeito aqui? Cadê com e cadê respeito aqui? Cadê? Tá? Onde é que tá isso? Tá? Faltou respeito mesmo na hora de traduzir, né? Não tô conseguindo ver respeito nenhum aqui, né? A palavra de Deus, né? Cadê o respeito aqui? Não tem, né? Uma falta de respeito mesmo essa tradução, né? Aos dias em que foram formadas. Aos dias... As partes foram formadas, né? Bom, então você veja... O verbo formar aqui, ele tá se fazendo referência às partes, né? Que é uma palavra que nem tá no texto, tá? Não tem palavra partes no texto, tá? Então aqui, ó... O verbo formar aqui, ele faz referência aos dias, tá? Dias foram formados, né? Ou criados, tá? Dias foram criados, tá? O verbo criar ou formar foi referência a dias, e não a partes, porque nem tem a palavra partes no texto aqui, diz... Colocar essa palavra, tá? Do nada, né? E ainda vem o querubim falar que é porque não fizeram uma tradução literal, né? Ah, é porque a gente não fez tradução literal. Não, não é questão de não fazer tradução literal, tá? Isso aqui eu concordo, que isso aqui, tudo bem. Isso aqui não é uma tradução literal, né? E tá correta, tá? Agora, né, isso daqui, ó... Tudo isso aqui não é questão de não ser tradução literal. É questão que isso aqui não tá escrito aqui. Essa é a questão. Não tem... Essas palavras aqui não estão aqui no texto. E esse é o problema, né? Antes de existir qualquer uma delas, né? Ainda fazendo referência às partes, né? Que não tá no texto, tá? Então, né, isso aqui, né? Velói, Hade, Bahrein, né? O Bahrein aqui faz referência ao dias que está no texto, e não a partes que não existem, tá? Então, vocês estão vendo como vocês, testemunhas de Jeová, vocês são enganados, tá? E depois vocês vêm falar que eu não gosto de vocês, que eu odeio vocês, tá? E eu amo vocês em Cristo Jesus, por isso mesmo que eu gravo esses vídeos. Eu sim gosto de vocês, porque eu passo pra vocês a tradução correta, né? As coisas certas, né? Até a tradução que eu mais gosto aqui, que é a João Ferreira de Almeida, eu falo, tá errado, tá? Isso aqui tá errado, né? Não traduzir direito isso aqui, tá errado. Tá? Por quê? Porque eu falo a verdade pra vocês, né? Doa quem doer, ó. É só pegar as palavras aqui, né? E comparar, né? Depois, no outro vídeo mais detalhado, eu vou mostrar tudo certinho no dicionário, palavra por palavra, pra vocês verem que eu não tô mentindo. Que eu não tô mudando o significado de palavras aqui, tá? Mas é que aí o vídeo fica muito maior, e eu acredito que a gente aqui já até tá ficando grande, tá? Então, você que é testemunha de Jeová, abra os olhos, você tá acreditando numa mentira, tá? É por isso que eles falam pra vocês não pesquisarem material aposta, tá? Pra vocês não aprender grego, não aprender hebraico. Eles falam que a tradução deles em português é melhor que o texto hebraico e grego. Isso é um absurdo, tá? Qualquer coisa que você lê na língua original é melhor. Se você assistir um filme em inglês, é melhor que legendado e dublado, tá? Se você lê um livro do Senhor dos Anéis em inglês, né? Ele foi escrito em inglês, é melhor que um livro do Senhor dos Anéis traduzido pra português, tá? Isso é pra qualquer coisa, né? Então, é melhor você ler a Bíblia no hebraico e no grego do que você ler a Bíblia traduzida pra português, né? Ainda mais por gente mentirosa, né? Tudo bem? Então, é isso aí, tá? Então, você que é testemunha de Jeová, abra os olhos, tá? Abra os olhos. Eles falam pra você, ó, não lê hebraico não, viu? Não lê grego não, lê português, tá? Por quê? Porque aí você vai continuar sendo enganado, né? Ah, não lê material apóstata não, né? Não é material apóstata coisa nenhuma esse que se chama de material apóstata, né? Mas não lê material apóstata não pra você continuar sendo enganado por nós, tá? Então, abra seus olhos aí. Vocês estão vendo, tá? Como o versículo tá completamente diferente. As palavras não batem, né? Não batem, né? E vem aqui o querubim me falar que isso aqui é porque não é tradução literal, né? É isso aí. Tô esperando, viu, querubim? A gente fazer o debate lá a hora que você quiser, tá? Beleza, pessoal? Leitra ot. Tchau. Tchau. Tchau.